Confira agora o resumo da novela Haja Coração. O resumo da novela é concedido pela Rede Globo e pode haver alterações sem aviso prévio. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos do canal. Capítulo 5, Sexta-feira, 16 de outubro. Adonis e Beto se ofendem, e Henrique aparta os dois. Apolo não gosta da ideia de Beto ir à casa de Tancinha. Adonis ignora Shirley para ficar com Carmela. Carmela humilha Shirley. Fedora confidência para Teodora seu interesse por Leuzinho. Giovanni vai até o hospital em que Camila está. Frantesca percebe que está sendo seguida. Camila começa a despertar do coma na presença de Giovanni, e Bruna o alerta. Penélope, Rebeca e Leonora se tornam amigas. Beto chega ao jantar na casa de Frantesca. Tancinha descobre que Beto está machucado e tenta ajudar o rapaz, quando Apolo chega.